Eu quero ter você bem junto a mim Recordando os bons momentos de outrora Delerando em meus braços com meus beijos Assim serei feliz contigo agora Eu sei que foi forçado ao matrimônio Pesando o interesse de família Eu sei você não é feliz com ele Por isso me procura todo dia Parece que o mundo está mudado Somente os ricos têm direito do amor Dinheiro nunca traz felicidade Foi o dinheiro quem nos fracassou Por que viver assim eternamente Forçada a gostar de quem não gosta Dinheiro nunca traz felicidade E ele sabe que é de mim que você gosta Parece que o mundo está mudado Somente os ricos têm direito do amor Dinheiro nunca traz felicidade Foi o dinheiro quem nos fracassou Por que viver assim eternamente Forçada a gostar de quem não gosta Dinheiro nunca traz felicidade E ele sabe que é de mim que você gosta Dinheiro nunca traz felicidade Por que viver assim eternamente Estrela declarou Que viver só